Programa VIP, oferecimento STR ar-condicionado, o clima quem faz é você! Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Vila e Buffet, venha viver esta emoção! Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde! Óculos bambu, a cara do Brasil! Origami Buffet, parabéns pra você! É no Origami Buffet, 36274080 e Unimed Guiabá. Fumar tem um sabor indigesto para a saúde, cuide-se! Olá, muito boa tarde! Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira e hoje nós vamos mostrar pra vocês a 19ª edição do Prêmio Gazeta de Comunicação, que é uma espécie de Oscar da publicidade matogrossense. No evento tivemos eu, Mirelle Serra e Dani. E o evento aconteceu lá no cenário rural. Vamos ver? Vamos ver! Olha a Dani aí! Pois é, e eu não vim sozinha não, hoje eu estou acompanhada e é do Neymar Júnior, gente! Mas é, tinham vários, eu podia até escolher, como o Lionel, mas a Mirelle Serra resolveu escolher o Cristiano Ronaldo! Tem pro Eduardo, será, gente? Gente, vocês viram, né? Não fui eu que escolhi o Cristiano não, Dani! O Cristiano que me escolheu hoje! Só hoje, né, Cristiano? Só no sonho, né, gente? O Edu ficou com o Hulk! Ele vai entrar na festa com o Hulk hoje! Não briga com a gente não, tá aí, Edu? Para, 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 para! Como diz o Marcelo Rezende do Cidade Alerta, corta pra mim! Chega aqui, Davi! Chega mais pertinho! Não, ele tá bravo, eu tô com medo! O que que você quis dizer, Mirelle Serra, com essa história de eu, que eu vou entrar com o Hulk? Gente, foi só uma brincadeirinha, porque não tinha muitas opções, vocês viram, né? Só tinham homens ali pra entrar, só os craques, os feras! Pois é, não tinha nenhuma mulher à sua altura, Edu, ai, saí bem nessa! Vocês perceberam que a voz dela tá parecida com voz de paniquete? Ai, ai, você anda tomando alguma coisa de testosterona aí, bomba, alguma coisa assim não? Não, não mexo com essas coisas, não! Isso aqui é voz pra Valentina, minha filha, obedecer! Bom, vamos pra festa, larga de brincadeira, e vamos conferir aí o 19º Prêmio Gazeta de Comunicação, o Oscar da Publicidade, Mato Grossense! Fica bravo não, Edu! Roda aí! Fred Parma, ele é diretor sócio da ZF Comunicação, uma das maiores agências, se não a maior, daqui de Cuiabá, do Mato Grosso. Conta um pouquinho pra gente, Fred, como foi que você iniciou? Porque você começou na parte de criação, não é? É, exatamente, na verdade eu comecei em 2004 como diretor de arte, né, e também dirigindo a criação da ZF, e assim foi até 2009, né, em 2009 eu já estava trabalhando no planejamento, e fui convidado do ZF para ser sócio, né, da empresa, e assumir a parte administrativa também, né, e aí desde então eu tô afastado da criação, mas continuo no planejamento e no administrativo da empresa. E o que que é o planejamento, pra quem não sabe? Explica um pouco pra gente. O planejamento é você saber, dentro do investimento que o cliente tem disponível, quais as ações que nós vamos fazer pra atingir um objetivo, né? Com o planejamento a gente tem uma otimização da verba, quer dizer, o investimento do cliente, ele é feito de forma mais objetiva, de forma mais efetiva, pra conseguir alcançar o resultado que ele quer. E quantos prêmios a ZF já ganhou pelo prêmio Gazeta de Comunicação? Olha, bastante, viu, é, é, se eu não me engano foram quatro vezes a agência do ano, é, uns cinco Grand Prix, mais um monte de profissional do ano, profissional de criação, direção de arte, de mídia, então tem, tem bastante prêmio. Agora o bicampeão, Tom Queiroz, lá da Gênio, gente, conta um pouquinho pra gente, como assim bicampeão? Ano passado, deu pra gente levar, né, os jurados gostaram do trabalho, levamos um prêmio de criação em TV, esse ano novamente, com peças pro Big Lar, que é um grande anunciante, campanhas lindas, um grande anunciante, que dá essa oportunidade pra gente de conquistar esses prêmios. Então, como é pra fazer uma criação de uma propaganda pra televisão, pra atingir um público, como que você chama esses clientes? Dedicação, debruçar sobre um bom briefing, é, e saber o que a população quer ouvir, quer ver, porque hoje todo mundo tem o controle remoto, pode mudar de canal, e aí ninguém assiste seu comercial, então a gente tem que fazer peças lindíssimas, pra que consiga atrair cada vez mais pessoas, pra não trocar de canal, e hoje conseguimos isso. Essa é a Silene Prado, ela é gerente de mídia da Invent, agência de publicidade. Silene, me conta, qual foi a categoria que você venceu? Nós ganhamos a categoria ouro, na mídia varejo, do jornal. O jornal ainda tem o seu espaço, e é por isso que a Todim, a gente acredita ainda nesse veículo. A gente sabe também que as pessoas ainda preferem investir muito na TV aberta, né? Me parece que a receita é entre 68% do investimento do bolo publicitário, vai pra televisão. Mas o jornal, na sua opinião, é ainda um veículo importante, que tem o seu lugar garantido. Com certeza, ainda tem. Porque a gente também tem muita gente formadora de opinião, que foi criado no jornal, que tem o hábito da leitura do papel impresso. Cada um tem o seu lugar, então. Cada um tem o seu lugar, com certeza. É só fazer bem feito, como a Gazeta faz, e com certeza tem seu espaço. Obrigada e parabéns pelo prêmio. Obrigada. Parabéns também à Gazeta, que faz, o Grupo Record, todo, que faz esse trabalho bonito, valorizando a mídia local. Porque até muitos deles foram os pioneiros, foram depois copiados, tudo, mas eles são os pioneiros e fazem um trabalho muito bonito, valorizando cada categoria das agências. Parabéns. Olha, eu, Mirelle e Dani, vocês viram aí, tivemos no prêmio gravando. E essas moças, como queriam ir embora mais cedo, a Mirelle entrevistou o Fred, da ZF Comunicação, antes da premiação acontecer. Foi um... Resultado, qual foi o resultado? Foi um erro de produção, na verdade. Qual foi o resultado? Vamos culpar a equipe toda, né, gente? A ZF Comunicação acabou levando como agência do ano, levou o prêmio de melhor mídia também, e também levou o prêmio de criação. Pois é. E ela não disse nada na entrevista, só falou do passado, do histórico, de premiação da ZF, enfim, mas tá corrigido aqui, tá dada a informação, ZF Comunicação, agência do ano. Tá puxando minha orelha, tá? E ela foi embora cedo. Só por causa da brincadeirinha do início do programa. Ela foi embora cedo. Acho que ela foi embora com o Hulk. Não, foi com o Cristiano Ronaldo. Foi com o Ronaldo. Só no sonho, como você disse também, né? Só no sonho. Intervalo rapidão, voltamos daqui a pouquinho com o 19º Prêmio de ZF de Comunicação. Até já. Todos ligados, joguem suas mãos no ar. Vamos lá, galera. Vamos viver o momento. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Vamos viver o momento. Todo mundo sai do chão. Muito bem, de volta com o VIP hoje, mostrando pra vocês a 19ª edição do Prêmio Gazeta de Comunicação. Que aconteceu lá no cenário rural. Não precisa me chutar, né? Não precisa me chutar. Desculpa. Não precisa me chutar. Foi um chutinho básico. Básico, né? E esse cabelo seu, quem que fez hoje? Não, hoje ninguém. Ninguém? Mas nesse dia aí da premiação, foi a Terezinha. Terezinha, um beijo. Adorei o cabelo e a maquiagem, viu? É? É. Tá bonitinha. É, né? Vamos pra festa. Roda aí. Olha, o André Dias, que tá aqui ao meu lado. Ele é diretor de afiliadas da Record. Ele que cuida de toda a rede pelo Brasil. André, 19ª no Prêmio Gazeta de Comunicação, você tava lá no palco, sentiu a vibração daqueles que, dentro do cotidiano da publicidade, ralam bastante. Não é fácil, a gente sabe. E é uma noite como se fosse um Oscar pra eles aqui. Essa energia, você sente por todo o Brasil ou o Prêmio Gazeta de Comunicação tem algo especial? Não, realmente o Prêmio Gazeta se destaca até pela importância e a durabilidade. São 19 anos, são a 19ª edição. Isso o mercado publicitário cuiabano e matogrossense já reconhece. Isso é importantíssimo. E o envolvimento de todo mundo que eu acho mais importante. Eu estava falando com uma colega sua anteriormente que a Record tem a característica de apostar no novo. De apostar no iniciante. Como nós fizemos com o Rodrigo Faro, que era praticamente anônimo. Hoje é um dos grandes apresentadores nacional e conhecido internacionalmente. Estamos apostando na Sabrina Sato. Demos a ela um programa de mais de 3 horas de duração no Prime Time. E vocês aqui têm apostado no novo publicitário. O estudante. Pra que ele se torne realmente um publicitário de ponta. E com isso ele se torne competitivo, aumentando então a qualidade das peças. E isso tem um papel importante porque isso incentiva quem vem atrás. Muitos jovens, 17, 18 anos, que ainda estão se decidindo que rumo vão tomar para a sua carreira. E quando eles percebem a premiação hoje aqui, o reconhecimento do talento, da qualidade. Então eles saem daqui decididos que vale a pena então investir na sua carreira publicitária. É porque o mercado vai reconhecer isso. O grupo Gazeta de Comunicação vai reconhecer isso. E vai preparar esse profissional para o Brasil. Que é o mais importante. Eu estava conversando com um ator da Record que está hoje fazendo presença VIP aqui. O Contijo, né? O Contijo. E ele me disse, eu saí da Record, voltei para a Globo. Saí da Globo, voltei para a Record. Adoro a casa. Diz que as produções que ele participa de minisséries e tal. As séries bíblicas agora que a Record está colocando no ar. Diz que a produção é cinematográfica. Ele falou assim, uma vez fui gravar uma cena na Record dentro do estúdio. E me surpreendi que tinha terra de verdade dentro do estúdio. Que você batia o pé, saía a poeirinha. Detalhes que fazem a diferença, né? Isso. Exatamente. O conteúdo bíblico, é complicado você trabalhar com ele do ponto de vista de qualidade de produção. E do aceite ao mercado publicitário. Então a Record, ela inovou e fez diferente. Ela produziu o conteúdo bíblico com excelentes atores e com qualidade. E ela foi audaciosa de colocar esse produto no prime time. E com isso ela passou a ter audiência, share e atraiu as grandes marcas. Tanto é que a história do Rei Davi estreou nos Estados Unidos e ela liderou a audiência da TV a cabo. A Bíblia, ela é um manual de histórias belíssimas, né? Um manual de teledramaturgia ainda pouco explorado na televisão brasileira. Uma grande sacada da Record. Isso, exatamente. Então com isso a Record... Espero que não parem. Não, pelo contrário. Nós vamos ter uma novela, Os Dez Mandamentos, contando a história de Moisés. Provavelmente 120 capítulos com exibição de segunda a sexta-feira, né? Com a mesma qualidade de produção, com o elenco tão bem escalado e tão bem dirigido. Então com isso a Record se destaca do ponto de vista das minisséries, da teledramaturgia e também do nosso jornalismo. E a comunicação regional, o Cadeia Neles aqui, o Cidade 190 lá de Fortaleza, o Cardinô Noir lá de Recife, o Balanço Geral espalhado aí por inúmeras outras praças. Quer dizer, a Record, ela tem duas vertentes. O crescimento de São Paulo para o Brasil e o crescimento regional para São Paulo. Bom, a Record entendeu que a população não quer só saber o que acontece no mundo, no Brasil, mas quer saber o que acontece na sua cidade, no seu estado. E é por isso que a Record está ganhando muito espaço aí nacionalmente e também regionalmente. E acredito que a Rede Record, através do André aqui, que é o diretor de afiliadas, vai estar sempre de olho e parceiro das afiliadas, mantendo essa programação regional, esse espaço regional. Porque você que nos assiste quer saber o que acontece na sua cidade. É, nós somos e temos que ser, essa é a nossa missão, o defensor da programação local, da janela, da qualidade, do alinhamento, da afinação entre a Diretoria Nacional de Programação, Marcelo Caetano, que é muito meu amigo, da Vice-Presidência Artística do Sr. Marcelo Silva e do Mafrandutra, para que a gente tenha esse compartilhamento de conteúdo, de qualidade e saber que quando nós entregamos o sinal para vocês, vocês com muita responsabilidade, com muita disposição, investimento, vocês aqui conseguem competir localmente. Esse é o grande diferencial para a nossa soma, quer dizer, para a nossa média nacional, é a audiência local. E uma grande rede, ela tem que dar a oportunidade para as suas emissoras. A Record tem feito isso, nós temos cobrado isso da nossa presidência, das nossas vice-presidências, seja de jornalismo, comercial, artística, que olhe com carinho a demanda de vocês, né? Para que, na somatória da audiência e do chefe, a gente venha brigar, então, pela verba publicitária, dizer para o governo federal, governo federal em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, nós temos não só em Cuiabá, mas também no interior, representantes compromissados com a qualidade e com a entrega do sinal. Isso é mais importante, para que, então, o governo federal, quando partilhar a sua verba, não entenda que ele tem que colocar só em uma emissora. Nós temos outras redes, e a Record é uma delas, com o compromisso de entregar para a grande massa o produto e a comunicação, seja do governo, seja também da iniciativa privada. André Dias, o homem da Record, ele manda soltar, manda prender, viu? Obrigado. Ó, não vai me chutar de novo, hein, Miré? Por favor. André, meu abraço para você. O André é o terceiro ano que participa do Prêmio Gazeta de Comunicação. Ele que é diretor de rede, ele que acompanha aí, defende a nossa programação local. É por isso que o Grupo Gazeta tem aí uma programação local bastante grande na TV Record, canal 10. Eu chamei ela de bonitinha no início do bloco. E ela estava brigando comigo aqui o tempo todo, dizendo que bonitinha é uma mulher feia, mal arrumada. É isso? Não, é feia e arrumada. Feia e arrumada? Isso é o que dizem, né? É por isso que eu não gostei. Mas, gente, é porque é muito ódio no coração. Vocês viram? Você está se achando. Tudo por causa do Hulk. Não, Edu. Como é que eu vou entrar com o Hulk no evento da Record? Mas vocês viram que ele passou o programa inteiro me dando, ó, chutinho. É. Alfinetadinha por causa da brincadeira do Hulk. Tchau, gente. Vamos embora. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tem mais Prêmio Gazeta na edição dessa sexta-feira, tá bom? Você desarrumou todo o meu cabelo. Agora sim. Ela está linda, gente. Eu estou bonitinha. Está maravilhosa. Até amanhã. Tchau. Tchau. Programa VIP. Oferecimento STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Alfa Kids. Mais um espaço do Alfa Vila e Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde. Óculos bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627 4080. E Unimed Cuiabá. Fumar tem um sabor indigesto para a saúde. Cuide-se.